Recadinho do dia Para cada porta que se fecha, duas se abrem Siga em frente e mesmo sem entender, confie Lá na frente, quando as coisas derem certo, você vai compreender muita coisa E nesse momento, não se esqueça de ser grato Feliz dia para todos os amigos deste canal Edna Oliva, luz da gratidão Edna Oliva 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 Edna Oliva